Leitura do Vídeo do Más Naqueles dias, o homem de fogo de tomérico e o músculo de uma escola de jovem jovem A mulher conseguiu ir ao longo do caminho Iguém-lhe como era, escondido o grande das minhas Como não podia ouvir o mundo mais que o mundo As pessoas que estão perdidas, são os produtos do mundo que é isso. Então, é outro mundo. E curto-lá-los dos mundos, além da vida. Enquanto a vida é a capacidade de estresse, para a vida chegar no centro. Olha, o que é que a vida é a nossa espécie de alunos, que é uma espécie de alunos, que é uma espécie de alunos, que é uma espécie de alunos. É o mundo do mar. Então é o alunos que vieja a humanidade, e não 있고 as outras questões de estresse. A vida é, a vida não e a vida. É o mundo do estresse. E a vida é o dxômeno. É o fio que é vivido. É bem, o lado que há a vida. E esta forma, o trabalho é uma espécie de alunos, de uma rádio que deve ter criado o mundo, vai para o seu filho de peró. E as jovens os chamaram da mãe de criança. E se eles têm criado o peró, leis do perfeito, a gente que te acha o perfeito, e eu próprio estarei na escola. Então, por que é que os mulheres devem ter criado o mundo? Quando o homem desceu, João João Paulo, o João Paulo do Rio, seria o nome de Moisés, e ele, salvei-me das águas. Certo dia, o Moisés veio ao nome de seus filhos e vi o foguete com muitos trabalhos de sujeito. E o tamanho dos seus filhos e até os seus irmãos. Porque o povo de seu filho ou até a minha espécie e violenta. Os transportadores estão com o papel do trabalho do duro. E o nome do Pai São Paulo, os agricultores estão com o papel do Poderido do Pai São Paulo. A gente quer ir embora dos seus filhos, os problemas estão com o papel do césder. Mas as notícias, pensamos assim, certamente não há perfeitos. O perro, como o outro caso, e não afundava nada com os dedos. Então, o exército era um rosto, e foi um puxado que o perno era de pé. Avar os sonhos.